Boa noite Juninho, Marcelo quem fala, procedimento padrão aqui da loja, sempre gravo vídeos e mostro funcionamento Há pouco tempo aí eu fiz um outro vídeo de uma auto-stomp também que chegou aqui pra gente E cara, essa aqui tá impecável, com plástico no visor, quase nenhuma marca de uso, enfim Eu daria de nota aí pra ela de aparência de 0 a 5, 4 tranquilamente, tá? Tá muito próximo, 4, 4,5 tranquilamente, tá muito próximo aí do novo, tá? Ela já tá atualizada com o último firmware que eu tenho conhecimento, não sei, de repente a Vinicix lançou algum ontem Então eu vou falar uma besteira aqui pra quem tá assistindo o vídeo Mas enfim, até onde vai meu conhecimento, esse é o último, tá? A ideia do vídeo é mostrar funcionamento propriamente, não fazer um review, então não vou fazer um review, tá? Pra quem estiver esperando aí Mas enfim, é inevitável também falar de pedaleira e não mostrar um pouco mais a fundo as funções que ela tem Basicamente, eu tenho quatro modos de operação Quando eu venho aqui no Page, ó Eu tenho o modo Preset Up and Down Então eu já tô testando também aqui o Switch, tá? Up and Down Esse Tap Tuner aqui que aparece, que tá piscando aqui Ele tá setado pra ser Tap Tempo, tá? Mas eu poderia setar ele pra ser mais um Switch à minha escolha aqui, tá? Eu particularmente quando usava Stomp, eu não usava esse Tap Tempo Eu desativava ele e deixava ele como mais um Stomp aqui disponível pra eu colocar um efeito que eu queira, tá? Então esse é o modo mais comum, né? Que seria uma espécie de modo, eu posso chamar um modo Stomp propriamente, né? Que você desliga pedais de forma individual Não que você não consiga programar esse Switch pra ligar mais de um pedal Um pedal não, um efeito, desculpa Mas aqui no caso tá um efeito apenas, tá? O Tube Drive e o Cosmos Echo Aí eu tenho um modo de Snapshot que é fantástico Eu não vou me aprofundar e não vou falar disso Mas só pra você ter uma ideia e quem tá assistindo aí também Eu consigo através do Snapshot criar três cenas dentro do mesmo preset E eu posso não só ligar e desligar efeitos Como também mudar parâmetros E salvar parâmetros distintos pra cada Snapshot Ou seja, fantástico Eu posso, por exemplo, aqui Na minha cadeia de sinal ter um Drive Uma distorção mais pesada Uma simulação de Amp, Caixa, Delay, Reverie, por exemplo E eu posso alternar o que eu ligo, o que eu desligo nesses parâmetros E também alterar a quantidade de ganho, de volume, no caso de Delay, do tempo, enfim Você consegue setar cada detalhe, cada parâmetro de cada efeito pra cada Snapshot Então assim, você tem dentro do mesmo preset um mundo de opções Sendo que você consegue também trabalhar com os parâmetros individuais de cada efeito Isso é assim, é uma mão na roda sem tamanho Essa pedaleira aqui é também conhecida lá fora como All-in-One Ou seja, eu consigo ter tudo dentro dela sem precisar colocá-la dentro de um pedalboard E fazer parte, fazer pares, fazer parte de um grupo de pedais Eu vejo muita gente usando ela Assim eu na verdade nem entendo Um monte de pedal de modulação externo Ambiência e drives e mais drives Depois ainda IR loaders Eu particularmente não entendo Ela faz tudo Quando eu utilizava com a minha banda Eu usava ela mais dois pedais Um drop que na época não tinha Um pitch shifter legal Hoje tem com a atualização que foi feita E um afinador externo Porque o dela era legal Mas eu tinha que, entre aspas, escravizar um switch aqui pra fazer isso Então eu gostava de deixar, por exemplo, três opções de Snapshot Que era a forma que eu mais usava Detalho importante Esses botões são todos touch Então em alguns momentos aqui do vídeo Vocês vão perceber que eu vou tocar Ele vai criar uma outra configuração Ele vai dar uma outra informação É por isso, tá? Então saindo aqui do Snapshot Indo pro modo Banco de 1 a 3 Então eu tenho 3 presets por banco Banco 1, A, B e C E aí eu posso, por exemplo, pro banco 2 Eu tenho que voltar pra cá e subir É prático? Claro que não é prático Tanto é que o pessoal vende aí na web Uma forminha que você encaixa aqui E enfim, tem dois outros stumps Pra você pisar também Feito com impressora 3D e tal Enfim, eu já acho que é uma viagem desnecessária Mas enfim, temos aí a opção também de colocar aqui No FS adicionar mais, pelo menos, dois switches Já resolve bastante o problema da grande maioria aí É isso Então quantas switches e funções é o que eu tenho aqui Se eu aperto o View Ele volta pra página inicial aqui Ele alterna entre as duas páginas e me mostra a cadeia de sinal Deixa eu voltar pra um outro preset mais simples aqui Que eu já citava Então aqui eu tenho Com esse aqui eu navego Eu tenho um Auto Shell aqui Eu tenho um Ping Pong, um Delay Eu tenho um Split Ou seja, aqui nessa região eu splitei o sinal pra duas vias Aí eu tenho um outro Pit Echo Aqui eu tenho um Plautox Que é um Reverb E um Parâmetro Equal, ou seja, um Equalizer Deixa eu passar um pouco esse preset aqui Vamos ver o que a gente tem Ah, importante também Aqui eu consigo mexer nos presets por aqui Quando eu tô nesse modo aqui Eu vou lá pra um A Aqui, esse aqui é mais interessante mexer Esses que tem Split Eu nunca trabalhei assim Então eu não vou saber explicar com tanta clareza Hoje a HX Stomp tem oito blocos de efeitos Isso deixa ela bem menos Como eu posso dizer Bem menos limitada do que no começo Quando ela foi lançada eram apenas seis Hoje temos oito Isso também porque foi lançada a HX Stomp Large Que é um pouquinho maior Bom, então o View faz isso aqui Como eu falei, né? Eu alterno entre a cadeia de sinal E a tela que eu escolher Que pode ser escolhida por aqui No Page, tá? Aqui Aqui No Action Eu vou dar uma função pra Pro meu Enfim, eu consigo Por exemplo, copiar efeitos Eu posso colar esses efeitos aqui Aqui Peraí que eu vou adivinhar Aqui Eu posso limpar um bloco Eu posso limpar uma 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 cadeia de sinal inteira Tem aqui o modo snapshot Eu não vou me aprofundar Porque de fato Não era uma função que eu utilizava com frequência Então Pra não falar nenhuma bobagem Eu prefiro não falar Esse switch aqui de baixo Ele vai alternar Entre os efeitos da categoria Então no caso aqui eu tô no Nesse bloco Amarelo E aqui eu alterno Os dois efeitos dessa categoria Essa categoria tem Noise Gate Compressores E alguns Equalizers Se eu vier pra cá Por exemplo Essa que tem aqui Referente a distorção E overdrive Eu também alterno E aí O céu limite Fuzz Enfim Então basicamente é isso Sempre vai trabalhar com esses dois em conjunto O page eu já mostrei O view eu já mostrei Aqui é o volume Master da pedaleira Eu não cheguei lá ainda Tá E eu vou criar aqui Ah Eu tenho funções com dois Switches ao mesmo tempo Aqui é o save Pressionando os dois juntos Ele vai perguntar se eu quero salvar Tá Eu vou cancelar E aqui é como uma espécie de menu Que eu entro lá no modo Bypass Controller Command Center Eu tenho Global EQ E Global Settings Eu posso por exemplo Command Center Aqui eu posso criar assinaturas Pros meus switches Também não vou entrar em mérito Mas enfim É uma possibilidade Voltou pro view Novamente Control Assign Ó Eu posso por exemplo Colocar esse cara aqui Deixa eu ver aqui Ele é um equalizer Eu posso por exemplo Direcionar ele Lembrando que eu falei Que aqui é touch Eu encostei Ele já mostrou Eu posso direcionar ele Ó Pro eXP1 FS1 FS2 FS3 Tá vendo Aí eu ainda vou ter FS4 FS5 FS de foot switch Ou seja Eu posso colocar Três Três efeitos aqui Direcionados Endereçados Num único switch Então quando eu aperto Desliga todos Isso Não tô falando ainda Daquela função snapshot Que ela é específica Tá Só que se você quiser trabalhar De forma mais tradicional O modo stomp Você consegue ligar Vai desligar mais de um efeito Dessa forma aqui Vindo no controller Ele mudando Endereçando aí O foot switch Por enquanto Eu vou deixar Noni mesmo Aqui ó E pronto Tá Voltou Eu tenho aqui O bypass Assign Ó Switch Noni FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 Aqui eu posso Trabalhar o que ele vai ser Um letting Um momentary Por exemplo O FS2 Quando eu pressiono Ele liga o drive Mas quando eu solto Ele desliga Entendeu Basicamente é isso Mas Também é algo que não precisa ser utilizado Acho que até não é tão prático assim Vamos passar um pouquinho aqui Global EQ Global Settings Aqui que eu consigo Por exemplo Direcionar aqui Para o modo FS3 E não deixar mais o afinador Porém Fazendo isso O afinador da pedaleira Deixa de funcionar Por switch Tá Aí precisa reconfigurar Por exemplo Deixa eu ver se eu acho aqui Preferences Analog Não Switch Touch Stomp Select Eu posso por exemplo Deixar Apenas para pressionar Both É os dois E aqui É o touch Quando eu encosto Ele já muda Eu quando usava Eu deixava só o press Não gostava de Esbarrar sem querer aqui E me dar outra opção Mas Vou manter O buff Que é os dois Aqui o que eu falei Tap Barra Thunder FS3 Eu posso simplesmente Vim aqui E mudar Isso aqui Para Stomp 3 Então agora Eu direcionei O meu O meu Afinador Para ser mais um Stomp Para eu ligar E desligar mais um Efeito Tá Vou deixar no Tap Thunder Do jeito que estava Antes Aqui no All Bypass FS4 São switches Que eu posso adicionar Depois Então eu tenho FS1 2 3 4 E 5 Eu teria que ser Um EXP Trazer um novo Switch Aqui para adicionar E assim vai Eu tenho aqui A opção De trabalhar Com pedal de expressão O MIDI Para você trabalhar Com protocolo MIDI E aqui o display Basicamente Vai trabalhar A qualidade De Qualidade De visualização Do display Mais brilhante Mais brilhante Com LED Enfim Também não vou entrar Em mérito Vamos timbrar rapidinho Essa pedaleira aqui Fazer um som Eu não quero Esse tipo de Vou vir aqui Vou desligar Se eu quiser voltar Aqui o efeito Eu venho aqui Aqui E eu posso voltar Eu quero por exemplo Um distortion Eu quero mono Vou escolher aqui Minotauro Que eu sei Que é um Que é um clone Tá bom Aqui essas configurações Voltou De novo Aqui eu quero Um Um amplificador Então vou lá No amp Seleciono Amp Guitarra Eu quero aqui Pode ser o Plexi Bridge Por que que tem Alguns efeitos Apagados DSP Basicamente Quando se tem Muita memória De ser utilizada Ele bloqueia Alguns efeitos Que são mais pesados E não deixa carregar Justamente para não Comprometer A qualidade da pedaleira Isso só acontece Ou geralmente Acontece com Pedaleiras mais Simples Pedaleiras de entrada Ela é cara Mas ela é uma Pedaleira de entrada Da marca Tá Então vou trabalhar Aqui com esse Vou deixar ligado Aqui eu vou desligar Aqui eu vou desligar E aqui eu vou deixar Beleza? Bora pro som Tô ligado na frente do amp Por que que tá Meio abelhudo assim? Porque eu não adicionei Nenhuma caixa E a ideia É justamente essa Porque eu tô trabalhando Com caixa real Com gabinete real Com dois falantes Mas se eu não tivesse Ou se eu preferisse Trabalhar com caixa Eu posso vir aqui Volto Aí vou lá na opção De cabis Ou IR Se eu importar alguma coisa Já tem importado aqui Alguém colocou Mas eu vou trabalhar Com cabi mesmo Tá? Single Aí eu venho aqui E seleciono o cabi Que eu quero Quero uma 4 de 12 Com 1970 1960 Uma Marshall mesmo Com o cabi Sem o cabi Sem o cabi É legal ligar No return Do amp Não fiz esse tipo De conexão aqui Porque a ideia Do vídeo É mostrar Que tá funcionando Que tá em ordem Temos aí Quase 15 minutos De vídeo Não me deixa mentir Quanto a isso Bom Aproveito aqui A deixa Pra ficar por aqui Depois eu mando As configurações De USB Separadas pra você Aí Juninho E cara Qualquer dúvida É só me chamar aqui Ela é bem intuitiva Apesar de A princípio Parecer um pouco Mais complicada Mas é Coisa de um dia Brincando com elas Algumas horinhas Você pega amanhã Beleza? Fica por aqui Um abraço E até a próxima